Nossa, aqui a mulher atirando tiro de bazuca. Nossa, se matou. Música 0-4-3 e vai iniciar o patrulhamento que é PKM. 0-11 e vai iniciar o patrulhamento que é PKRV. Os caras estão querendo derrubar mesmo o servidor, hein? Os caras estão querendo derrubar o servidor do... Batou com um policial pedindo assistência, hein? Guardar o QTH. 0-4-3 do QT. Real Avenida, Real Avenida. Vai atravessar a rodovia aqui. Tá em troca de tiro, hein? Eu tô em 27 FPS. Não, tá uma merda. O meu tá em 22. Cadê? 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 Cadê o Mike? Tirou! Tô sentindo tiro, opa! Que pessoal achou. Tem um outro hein? Cara aqui! Achou? Aqui ó... Mulher a mulher doido policial também chovei aqui checar de boa opa tá de boa que ele agradecendo aí nenhum Mike ferido aí não nossa já caiu um roubo em progresso tá tranquilo tá pela Lydon Avenida que é sério nossa noite vai ser conturbada pelo visto hein galera nós estamos gravando este sábado às quatro horas da madrugada ninguém acredita mas nós estamos gravando só nós mesmo não tivemos sono é ué temos que jogar aqui aqui o cara tá correndo tá correndo camiseta vermelha aqui ó de boa parou parou larga a arma larga a arma larga essa arma larga essa arma tá armado se escou Fih se escou já era e pôs na pistola já era Fih tava com uma .40 em armamento de polícia foi pedido para ele largar né não quis largar de pizinho ó e o carro seu tá rodando as rodas voando e eu né é servidor mais bugado que tudo o lugar do servidor ó a vítima tá ali ó tá marcando a vítima ainda aqui ó vixi a vítima que é o tenso viu uma mulher em achei tá aqui ó na esquina vou falar aqui vamos ver vai ficar meio ligeiro que essa vítima às vezes da troca de tiro da troca de tiro mas isso tá armado tá armado nossa atirou velho outra ponto 40 outra ponto 40 e porra de vítima que é essa então esse é o jipe vem que vem voando é aqui é a doido é a vítima da sociedade só é vítima da sociedade puxou uma ponto 40 ainda só para confirmar a morte aí sim retomar o patrulhamento é tô com suspeito aí que tinha é fugido da prisão positivo da pela brilhante avenida a ele de novo vamos lá saber ou ele vai para cadeia ou para o caixão nossa que queda de fps 16 faz tanto tempo que eu não sei o que é 16 fps também o servidor pegamos lá pegar no chão vamos chegar no chão pegar de surpresa aí já é procurado tá lá dentro do estabelecimento ali possível lá na frente tive tá vindo caminhando tá voltou 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 aí ó do lado aí ó do lado direito de calça marrom e aí e aí puxou arma puxou né jovem daqui mais ou menos com 40 o caramba tá vindo aí aí a recolhe arma que vô Positivo O tanto tiro que ele levou É bem difícil Nossa, eu não posso abrir meu 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 celularzinho Que ele crasha no modo online Vem que vem Se eu abro Dá uma queda de FPS Parceiro, larga essa arma Até o seisinho aqui Se alguém chegou e vai embora É, olha lá O outro desceu Você cai essa aí pela põe Retomando aí Se não quer rio pra mim Eu vou guardar os detalhes Positivo Nossa, com distúrbio em larga escala Consertei o ET nega armado de bazuca Devagar, ele tá com QTH Tô, Sacramento Avenida Positivo Roubou uma armada Sacramento Avenida Você vai no roubo? Eu vou no roubo Tô com distúrbio em larga escala Tô armado A criatura chegando pelo QTH Tô armado A criatura chegando pelo QTH Tá, VG Tô armado A criatura chegando pelo QTH TEM ME GASTAR TEM ME GASTAR Positivo TEM ME GASTAR Sim Nossa, aqui a mulher atirando tiro de bazuca Nossa, se matou Tô aqui, tô aqui Se matou, velho Nossa, cara, parece Matou você? Matou você? Não, ela se matou aqui sozinha Ai, meu, os policiais estão pegando fogo Um policial morto, dois policiais mortos Os policiais pegam fogo, ó Chamou o bombeiro, velho Carbonizado Caramba, velho Vou chamar o bombeiro Já era Ixi, virou churrasco Até a boina, velho Nossa Tem uma que caiu de fuzil aqui, ó Sumiu já o corpo Essa, velho Olha o corpo dos caras, ficou Ficou duro, velho Dá um tiro pra mim Isso é o sangue Ficou o que? O chamão ML Chama lá Tchau 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 Obrigado.